Depois de um inverno marcado por dias quentes e pancadas de chuva, a primavera chega com mudanças e trazendo também tempo bom. Esse avanço da frente fria deve aumentar a instabilidade do estado com risco de tempestades, chuvas e ventos fortes. No fim de semana, em vários setores, as chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia e apesar da instabilidade, o clima deve ser bastante abafado, com temperaturas acima dos 30 graus, principalmente em algumas regiões do interior. O meteorologista do CIMEPAR, Lisandro Jacobsen, tem mais informações. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil e já se aproxima da área de divisa com Santa Catarina e de fronteira com a Argentina a possibilidade de ocorrência de temporais, porque o sistema frontal encontra um ambiente atmosférico já um pouco mais aquecido nessas áreas. Portanto, pancadas de chuva com muitos raios e também precedidas por algumas rajadas de vento. A tendência é de termos mesmo essas tempestades avançando pela região do Paraná. Já no domingo, bem coincidente com o início de primavera, teremos o afastamento da frente fria. E aí, na maior parte do estado, fica com predomínio de sol, um dia bem ensolarado, embora com grande amplitude térmica. As temperaturas começam mais baixas no centro-sul paranaense, mas esquenta rapidamente em todas as regiões e será um dia bem agradável. Até a próxima. Tchau. Obrigado.